Bom dia, amanhã. Vamos escalar Azulis e PSTC. Azulis com Carlos Eduardo, número 1, 2 Daniel, o 3 Cauã Vinícius, o 4 Marcão Marcos Vinícius, o 5 Jonathan, 12 Jonathan, aliás o 5 Nathan, o 12 Jonathan Bolt, o 7 Paulo, 8 Martinez, o 9 Bruno Lopes, o 10 é o Kaique, o destaque do time aí. O 11 Vini Palmeira, Vinícius Palmeira, o camisa número 11, PSTC com Gabriel, 1, 2 Pedro, 3 Henrique, 4 Matheus, 5 João Vitor, 6 Vinícius, 7 Wallace, 8 Vinícius Silva, 9 Ronaldo, o 10 Matheus Bonilha, o 11 é o Miguel, o técnico da equipe é o José Antônio Siviero, o técnico do Azulis, é o Vinícius Aguiar. Tem falta favorecendo o Azulis, está ali Jonathan Bolt para a cobrança, do lado dele está o Paulo, a força aérea do Azulonária, partiu Jonathan Bolt, bateu a bola, que entrou e é gol, gol do Azulis. Carimba, 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 que é do Jonathan Bolt, a bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a galera faz a festa na cobrança de falta, a bola quicou, enganou o goleiro e morreu no fundo da rede. Está lá aberto o placar no CT, gralho azul, Azulis 1, PSTC 0. Aquele abraço para a rapaziada aí, tem falta para o Bolt fazer a cobrança. Nós vamos a 40, vamos ter 5 minutos acrescidos ao tempo regulamentar. Já temos aí 30 segundos já ultrapassados do tempo regulamentar aqui no CT, gralho e azul. Cobrança foi feita, a bola viajou lá em cima. Tentou, olha o Carlão, sobrou para o Bruninho, vai marcar, gol! Gol do Azulis! A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a galera faz a festa. Bruno Lopes, camisa número 9, botou para o fundo da rede e saiu para o abraço. Eram jogados 36 minutos. O Azulis faz o segundo gol, vamos rever, vamos rever o lance. O segundo gol do Azulis na finalização do Bruninho e a bola foi para a rede. Cobrança de falta do Bolt, subiu lá em cima, escorou de peito ali o Carlão e o Bruninho botou para o fundo 2 a 0. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.